Salve galera do canal Janshsplay, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo dessa vez para mostrar aqui a origem do vírus que ocasionou o surto em The Calista Protocol. Se vocês gostaram do vídeo, deixa eu peço que dê um like e não se esqueçam de se inscrever. Tamo junto e bora lá! Mas, dentro do carcass, nós encontramos milhares de larvae, vetores principais de doenças e biofagia. Nós recolhemos espessos e transmitimos os novos centros na Europa. O patogeiro foi agarante como um excelemento evolução, mudando os colonistas em um pouco mais de poderosa bruta. Sabe por um, o chamado Subject Zero. Alguns estão capazes de apoiar os benefícios do contagiário, maior força, resistência e longevidade, enquanto preservando o seu intelecto e a humanidade. Embora mortada por forças de segurança durante a morte, o corpo foi transportado para o Black-Eyed Lab, formando a base do trabalho original. Oh my god. 5, 2, 1. Oh, man, we got some unfinished business. What the hell? This you can see. It's a check. Jacob, I found the surface access door. I'm trying to open it. I don't care if you want some of you. It's dead, you bitch. Who wants to escape from the world once? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Looks like... She was just trying to help you, but soon she'll be one of us. You okay? I'm fine. Just keep moving. That's a lot for. We'll take us up to the surface. We made it. Danny? Danny! Hey, 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 hey. Oh, shit. Okay, come on. No, no, no. You're gonna be okay. This isn't fair. I promised I would stop them. I won't turn into one of those things. No, 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 no. Okay, that's not gonna happen. Hey, we are gonna fix this. How? We're gonna stick to the plan. We're gonna get to the Warden's Tower. There's gotta be a way to reverse this. You don't know that. No, I don't. But we're not gonna give up now. We're gonna finish this thing together. Okay? Okay. 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 Come on. Come on. Up. There. You good? For now. You're gonna need this. Okay. Okay, we're almost there.